Estamos iniciando a videoaula 362, cruzeta de tubo, Inventor 2023. Aqui está a nossa cruzeta, são quatro saídas e o corpo central esférico. O desenho é bem simples. Uma parede de dois milímetros. Vamos aqui em novo. Selecione Metric Standard Milibus IPT Inventor Part Criar. Selecione Criar. Expandir aqui a origem, no maisinho. Iniciar esboço 2D. Selecione aqui. Plano XY. Vou fazer uma linha. Ou digite L. Uma linha qualquer aqui. Dou um ESC. Seleciono restrição coincidente. Eu pego o Midpoint aqui, o ponto central. Aparece um círculo verdinho. Selecione aqui no centro. Nesse ponto amarelo. Dou um ESC. Encosto o mouse na linha. Ela fica verde. Botão direito. Linha de centro. E dou outra seleção na tela. Círculo Cota. Ou selecione D. Dedimation. 60. Um círculo. No ponto central. Até o Endpoint aqui. O ponto final. Dou um ESC. Digito X. Ele ativa parar. Parar. Vamos cortar. Encerrar esboço. Vou fazer uma esfera. Revolução. Selecione Revolução. Novamente. Selecione Revolução. Ele já vai revolucionar a 360 graus. Porque eu já criei também. Ele reconhece. O eixo de simetria. Vou dar OK. Fizemos uma esfera. visualizar. Estilo de vista. Sombreado com arestas. E agora vamos em modelo 3D. Selecione aqui. Modelo 3D novamente. Plano. Plano com deslocamento. Ou plano paralelo. Vou selecionar. Esse plano. YZ. Ele já está com a setinha. Do lado direito. Vou digitar 75. Lembrando que eu não constei nenhum catálogo. Para fazer essa cruzeta. Estou projetando para essa videoaula. Nesse plano de trabalho. Botão direito. Novos bolos. Novos bolos. Eu vou. Nesse ponto central. Vou digitar 40. Entra. Um tubo de diâmetro 40. Para encerrar esboço. Aqui na árvore. Botão direito. Vou tirar a visibilidade. Vamos agora em. Extrusão. Seleciono o perfil. Seleciono. Ele seleciona o perfil automaticamente. Até. Eu quero. Até a esfera. Selecione a esfera. E dê ok. Muito bacana. Ele já foi até a esfera. Por enquanto. Aqui está parecendo uma lâmpada. Mas vai virar um tubo já já. Vamos aqui em. Padrão circular. Selecione a extrusão aqui na árvore. Eu acho mais fácil. Selecione a extrusão aqui na árvore. Ele já ficou selecionado aqui. Eixo de rotação. É o eixo Y. No meu caso. É o eixo Y. Selecione o eixo Y. Ele está. Seis vezes em 360 graus. Eu quero quatro. Quatro vezes. E vou dar ok. Já está ficando quase pronta a nossa cruzeta. Vamos aqui em arredondamento. Vou colocar cinco. Um raio de cinco. E vou selecionar as arestas. Esta. Esta. Melhor girar aqui no vértice. Esta aresta. E esta. E vou dar ok. Agora para fazer os furos. É muito simples. Usarei o comando casca ou shell. Selecione casca. A parede está a um milímetro. Um milímetro. Vou colocar dois. Remover face. Já está ativado. Selecione esta face. Esta face. Vamos girar. Esta face. Vamos girar. E esta face. Agora sim. Dê ok. Após selecionadas as quatro faces. Dê ok. Espessura dois milímetros. Ok. Muito bacana este comando shell. Ele já fez. As paredes internas. Com dois milímetros. Vamos aqui em visualizar. Metade da vista em corte. Vou selecionar este plano. X, Z. E vou dar ok. Aí você vê o seu tubo cortado. Muito bacana. Novamente aqui. Terminar vista de corte. Volto para o modelo 3D. Selecione no meu caso a peça 1. Aplique material. Seria PVC. Eu vou aplicar só a aparência. Aparência. Vamos aplicar a aparência. Tinta de parede. Esse azul escuro. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Enviando mensagens gratificantes. Sugestões. Mais uma vez. Agradecer a todas as pessoas que estão me ajudando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Agradecer a todas as pessoas que estão me ajudando.